E nos últimos cinco anos, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu em faturamento no mercado de cosméticos e produtos de beleza. É, e o que ajuda na abertura de novas vagas de trabalho, evidentemente. Papelzinho que se transforma em hidratante, borracha que apaga a maquiagem, creme que protege o rosto das ondas eletromagnéticas. A criatividade para atender a vaidade brasileira não tem fim e vai muito além do cuidado externo. A pele é o maior órgão do corpo humano, então como órgão ela tem que ser bem nutrida. Então, que tal um sabonete para limpar o fígado? Ele é um chocolate, né, que ele tem na composição dele o desmovite, ele vai ajudar a diminuir a inflamação do fígado. Somos a quarta nação que mais compra cosméticos, mesmo na crise econômica. Uma queda como essa só se for para atender algum cliente que esteja precisando de cosméticos na rua. Porque o setor de beleza mesmo nunca viveu isso. Pelo contrário, nos últimos cinco anos, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu em faturamento nessa área. Só perdeu para a China. Lucro que se transforma em novos investimentos e abertura de vagas de trabalho. A gente teve do ano passado para cá 120 mil novos empregos graças a esse mercado de cosméticos no Brasil. Essa fábrica de cosméticos de São Paulo decidiu ajustar o quadro de funcionários. Buscou profissionais qualificados no desenvolvimento de produtos que atendam o novo modelo de consumidor que surgiu com a crise. Ele acabou trocando alguns itens que tinham um poder aquisitivo maior por produtos que acabam cabendo na cesta dele de compra mensal. Mas ele continua consumindo. Ele não troca os produtos do cuidado e diário dele por outras coisas. Obrigado. Obrigado.